Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Tudo Azul, Visa Infinity, é um dos melhores benefícios do cartão eu consegui agora em 2021, finalizando o mês de novembro, concluindo meu objetivo em atingir 50 mil pontos qualificáveis eu vou explicar para vocês, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o cartão Tudo Azul é um cartão supremo, recheado de benefícios e com bons serviços perante ao cartão Tudo Azul, Visa Infinity o cartão é emitido pelo Itaucard em parceria com o Tudo Azul, eles trabalham com as versões internacional, standard, classic, gold Platino Infinity pelo Tudo Azul o cartão Infinity Tudo Azul, caso você atinja 50 mil pontos qualificáveis apenas usando o cartão azul Visa Infinity você chegando a 50 mil pontos qualificáveis, você pode ganhar duas passagens aéreas inteiramente grátis uma internacional e outra nacional caso não queira viajar internacional, você viaja com duas passagens nacionais inteiramente grátis ida e volta, pago pelo Tudo Azul cortesia junto ao cartão Tudo Azul, Visa Infinity, atingindo 50 mil pontos qualificáveis Leandro, e como eu sei se eu atingi a pontuação? eu vou mostrar para vocês quando você clica no seu aplicativo Tudo Azul, na opção comprar nesse aviãozinho igual eu estou mostrando para vocês logo lá em cima, está lá comprar passagens e você vai selecionar em reais logo ali você vai encontrar então, você possui dois trechos cortesia e poderá utilizar um nessa compra saiba mais Oba! Passageiro e cortesia disponível Azul Infinity você está usando um de seus benefícios passageiro e cortesia em sua compra seu novo saldo será um trecho ou seja, eu tenho direito a dois trechos cortesia se eu usar aqui, vai me sobrar um então, neste caso, eu teria um nacional e outro internacional utilizando aqui o aplicativo Azul caso eu queira e achar mais prudente usar por telefone, comprar na central do Tudo Azul eu posso também comprar a passagem espelho do acompanhante junto ao Tudo Azul lembrando que essas duas passagens aéreas grátis ida e volta são passagens espelho espelho da sua tá? Então, ou seja você titular precisa viajar junto com o acompanhante tá certo? ou seja, eu vou tirar minhas passagens através de milhas usando o aplicativo ou o telefone do Tudo Azul e vou tirar a minha passagem espelho a mesma igual a minha para o acompanhante sem pagar nada então eu posso comprar em dinheiro a minha passagem ou em milhas aéreas no caso, milhas aéreas de graça e vou utilizar então a do espelho também de graça por que de graça? porque eu usei os cartões não comprei pontos usei o cartão e ganhei milhas então, por eu ter ganhado usando os cartões as milhas são gratuitas vindo do meu uso do dia a dia com meus cartões que eu tenho e também o espelho de graça por ter atingido 50 mil pontos qualificáveis e aí eu mostrei pra vocês esse símbolo do diamante do lado o cartãozinho Tudo Azul Visa Infinity Leandro, quando você adquire o cartão Tudo Azul Visa Infinity você também se transforma em cliente diamante você paga a primeira fatura você se transforma em cliente diamante e o cliente diamante tem outros benefícios do programa Tudo Azul um dos benefícios do diamante é você poder acessar a sala VIP Latitude é acesso prioritado no embarque nacional e internacional e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar de dar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também bagagem despachada de até 23 kg em voos para a América do Sul e caiena na tarifa mais azul prioridade na entrega da bagagem embarque e check-in prioritários terceira bagagem despachada de até 23 kg em voos nacionais cortesia ilimitada no espaço azul doméstico uma cortesia de passagem para acompanhante por ano veja vamos supor que você não tem o cartão tudo azul visa infinity mas você se transforma em diamante você tem direito a uma passagem nacional cortesia ida e volta por ano tá certo? acesso ao lounge azul sala VIP em Viracopos Lisboa e em voos nacionais canal atendimento exclusivo extensão de benefícios para voos da United até 6 pontos acumulados a cada 1 real por voo pontos qualificáveis nas transferências do tudo azul e teu card pontos qualificáveis nas transferências de parceiros ofertas e promoções exclusivas e desconto em estacionamentos o cartão tudo azul visa infinity dá dois acessos junto a sala VIP lounge para cada cartão ou seja adicionais e titular e você tem acesso a cortesia cabine então por exemplo você vai comprar uma passagem internacional você tem direito a passagem espelho do acompanhante o acompanhante não tem acesso a cabine executiva mas o titular tem então você tem direito a cabine executiva o convidado não tem e aí você pode comprar do convidado para ir com você caso queira junto a cabine executiva no entanto caso você não queira também ir para a cabine executiva quer ficar lá com o convidado na cabine convencional podemos dizer assim o voo tranquilo para você imagina você comprar uma passagem internacional por exemplo para Orlando nos Estados Unidos na Flórida imagina você usar as suas milhas e pegar uma passagem espelho gratuita para o seu acompanhante ou para a sua acompanhante você vai viajar de graça com milhas e o acompanhante de graça também e ainda você terá aí os benefícios de acesso a salas VIP e também prioridade no embarque não é legal? show de bola? pois é o cartão tudo azul e sem fim faz tudo isso por você no caso aqui eu consegui atingir os pontos qualificáveis de janeiro a novembro eu tenho um ano para resgatar então as minhas passagens mais cortesias eu tenho um ano para poder resgatar no caso essas passagens gostaram? curtiram? legal né? então 2022 começando começando com esse vídeo que pode ajudar vocês a conseguir aí também um cartão Infinity tudo azul e poder viajar aí de graça com milhas e com a passagem espelho pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para o nosso abraço então Luiz Andrade um grande abraço Eduardo Mateus um grande abraço Thales Souza um grande abraço André Mossoro um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço 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 um grande abraço